Vamos subir aqui, tudo bem que tanto faz né. É, mas só tem que tomar cuidado aqui de onde eles ficaram ruim. Acabaram de subir ali, mas tem que descer lá, pra cima tá fora da safe. A beirinha tá dentro. Pularam pra algum lugar. Pularam com jump? Ou voaram? Não, pularam com jump. Só não vi se o cara tá fugindo. Olha lá em cima ainda. Pegou ele lá. O Alkir e mais um. O Alkir acabou de subir pra lá. Tinha mais uma estrela aqui dentro ou não? Não. Os caras tem uns dois de escudo azul ali. Eu não sei se são dois ou três, mas eu acho que são dois. Desceu? Desceu, desceu, desceu. Tá aqui ó. Mas eu só vi um descendo hein. Tá ali? Não, tem os dois aqui embaixo. Tem um pra esquerda e um pra direita. Uhum. Ele tá pegando pelas costas aqui. Eu derrubei a Valkyrie ali. Derrubei a Lifeline. Ela foi o que roubou pra ter alguém relando aqui. Tem três aqui ó. 10 segundos para o ringue. Está perto pelo menos. Controle da Lifeline. Tem gente sim. Tem gente, tem gente. Tô ouvindo correr ali. Tá ali ó. E se não? Dentro. Acho que é uma Valkyrie. Aqui ó. Aqui também ó. O dourado da direita ali. Tem um embaixo. Estão indo para o paciente de cuidadoso. Só dando minhas guardas de reencargação. Desculpa. Thermite fora. Acabado pela minha mão. Atenção. Eu vou vir na direção da safe aqui. Bom, eu já passei. Eles precisam vir né. Voaram. 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 Tente aqui. Tente aqui. Tente aqui. Um segundo squad. Atenção sua estratégia. Escolha-se. Um segundo squad. Existe. Tente aqui. Um segundo squad. Tente aqui. Lá. Um segundo squad. O que é isso? Eu tenho 30 segundos. É um dia. Eu tenho 30 segundos. Jornal da caixa. Eu tenho 30 segundos. Jornal da caixa. Vou chamar aqui o respawn beacon. Vou fechar muito rápido aqui, velho. Entrei o tanto na safe, olha o tanto aqui de dano. Pior que só está aqui, né? O cara acabou de pingar aí pra trás. Eu vi. Vou ter que ir pro outro lado ali, mano. É só na beirinha ali que tu consegue... perto daquele canhão ali pra esquerda. Tu consegue ficar safe. Eu tenho chance de ter te visto. Enemio da caixa. Enemio da caixa. Enfimando um respawn beacon. Retornando a caixa. Enfimando a caixa. Enfimando a caixa. Enfimando a caixa. Enfimando a caixa. Bom. Matou mais alguém ali? Aqui onde eu tô, aqui ó! Aqui onde eu tô, aqui ó, aqui ó! Boa! Incidentemente, o atitude foi perdido. Uma equipe maravilhosa, até a matar eles foi desculpa. Um equipe que matou e matou. Um equipe que matou e matou. Um equipe que matou e matou. Apenas um espelho aqui. Apenas um escudo vermelho aqui. Apenas um escudo vermelho aqui. A espalda está chegando. Reposiciona. A espalda está chegando. Reposiciona. A espalda está chegando. A espalda está chegando. Caralho, que jogada de mestre essa aqui, velho. Aquele Fuse ali, eu cheguei perto dele e joguei um socão na cara dele para tentar... Aquele como estava trecendo com ele. Eu não tinha luteado nada ainda. Eu vi. Na hora que eu peguei teu portal, eu... Antes de pegar teu portal, a porra da Valkyrie me acertou. Então, eu estava tomando... Tomei dano.